e gravando olha só galera nesse momento chegando na cidade de pinhalzinho dentro do busão o bebê agora vamos entrar aqui ó ó o pinhalzinho aqui o portal galera olha só acabei de chegar na cidade de pinhalzinho viajando de novo com o bebê 35 218 35 218 é a quinta viagem que eu faço com ele tá aí ó pra quem duvidar a lente da verdade aqui a rodoviária olha só aqui a parte de trás da rodoviária galera olha só ele tá aí ó marcopolo E aí a gente da verdade vou terminar o rodoviário de pinhalzinho eu acabei de chegar galera era isso